E aí galera, tudo bem? Vamos começar aqui o Shadow of Mordor, episódio 6 E nesse episódio a gente vai abordar aqui mais uma missão principal Que no caso, vamos ver se a gente faz esse espírito de Mordor, que já está desde o começo da série aí Pra ser feita Vamos também ver se a gente consegue fazer esses desafios de caça E esse de sobrevivência Vamos ver aí se a gente consegue chegar aí nesse ponto Mas primeiramente Vamos começar aí com o churrasco Estou aqui andando, a campo de ver esse rato aqui Está com medo o rato Está tudo bem aí Não parece muito bem Está tudo louco, balança na cabeça Pois bem, fiz matar 4 Aproveitando já, pegando o rato ali atrás Vamos pegar Esta aí com o mês Bom, eu não precisei de muito trabalho, digamos assim Tinha muita dificuldade de encontrar ele Tecnicamente ele que me encontrou Como eu mencionei, rapidamente, dando uma pausa aqui Esse atributo do farejador Ele mesmo já veio atrás de mim Tentar aqui fazer isso Ó, muito bom então É preciso acertar ele, não eu Nossa Perdeu a cabeça mesmo Olha lá, aquela correria aqui E ganhou um ponto de habilidade Vamos pegar essa roda aqui no chão E Olha lá Nível de inimigo Por um ponto de fraqueza Então vamos lá Ah é, o ponto Vamos lá, aprimoramentos Ah é, tá certo Eu não liberei o próximo patamar Olha só, tava aqui em cima Bem rapidamente Ó Ó como Esse jogo É lindo Novamente falando Até peço desculpa Mas Olha isso Ele tá jogando flecha A flechinha dele aqui Ui Foi por pouco Olha que coisa linda Temos mais um rato aqui Errei Difícil, olha Peguei E Temos mais um rato aqui Tem isso aqui Já dá pra perceber aqui Temos Essa parte aqui de baixo Ó Uma das ervas Que a gente precisava aqui Já avançando No desafio de sobrevivência Mais uma erva A gente completa ali Aquela parte De baixo Do azul Mais um Aqui tirando uma soneca Aqui né Então vamos pegar Uma inflamação né Por que não O domina cara Gorzen O motivo Está procurando Uma fera Para provar Seu domínio Aham Um pouco mais a frente O que eu encontro Não Não é esse bichinho Na minha frente É Um rato Olha atrás Desafio concluído Para revelar Continua mais missões principais Bom Antes de começar A fazer a missão principal né Eu acabei de Joguei um pouquinho Aqui offline mesmo E Desbloquei o patamar né Como mencionei lá E É isso aí ó Conclua lutas né Mate os capitãs Para ganhar o peito de poder Desbloquear mais níveis De habilidades Certo Que foi o patamar aqui Ou seja Liberi esse segundo patamar Aqui embaixo Já como eu tenho Três pontos Três pontos de habilidade Aqui Sobrando né Eu vou ver Se eu consigo Colocar Em alguma outra coisa Vou colocar Esse aqui Prende ele a mão E eu Esse aqui Certo Então a gente vai ficar com esses três poderes aí Alguém disse Artefato Tava aqui andando né Pra fazer a missão E O que que eu encontro O Bubol E ele tem uma fraqueza aqui Que eu estou observando Que é a vulnerabilidade A eliminações furtivas O que que quer dizer com isso Posso matar ele com um golpe Só se eu Dar um golpe de surpresa Furtivo nele Né E Adivinha o que a gente vai fazer Vamos dar uma surpresa Pro Bubol E esse foi O Bubol Rolou Acabou de abrir aquela habilidade né É isso aí Tá na série Aprende o walk no chão Se você tirar Na perna dele Muito bom Muito bom Muito bom Começando a missão principal aqui O espírito de Mordor Né Essa aqui é a Introdução da missão Recompensa 40 E Vamos aceitar Guardião Vem aqui se quiser uma negra Os vermes escravos andam envenenando sua mente Mas é só cortar essas cordas que o Redberry te conta tudinho E o que é que você sabe que todos esses Orques mortos não sabiam Vai me mata seu maldito Anda Eu morro e você fica sem saber nada Talvez eu realize o seu desejo e acabo com sua vida miserável Não, 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 não Era brincadeira Olha Esses escravos não são páreo pro exército dos Orques O plano deles é tolo como peixe seco Redbag pode te ensinar o estilo Orque O Redbag pode fazer o seu plano funcionar Então agora nós vamos descobrir tudo o que você sabe Se não me engano eu já tinha aberto a informação dele, né Agora o jogo está mostrando aqui como é que faz Porque aqui é a informação toda da fraqueza e afins, né Medo de Cargors e vulnerável a feras Imune, aliás é força, imune ataca a defesa A distância, aliás, defesa, não Leader de Gangue Tem grupo de seguidores E isso já é um problema Seu problema com a Tião São os chefes Eles são líderes fortes Mas se algo acontecesse com eles Então não poderiam atrapalhar sua pequena insurreição, não é? Eu caçaria todos eles Como? Eles não são muito populares por aqui e sabem disso Mas consegue achá-los? Ah, sim Não faça com que eu me arrependa disso Maravilha Agora vamos deixar de lenga-lenga, tá? Primeiro, temos que lidar com um certo capitão E alguns Caragors Vem comigo, quartier Que cidade que ele quer, hein? Não confie neles Os escravos te apunhalam pelas costas Pelo menos o Uruk te apunhala pela frente Normalmente na garganta Temos objetivos parecidos, guardião Olha, você quer matar o capitão E alguém tem que ficar no lugar dele? Alguém como o Red Bag Então esse Gorat é quem manda Esse campo é Mas ele não é o chefe Eles servem diretamente ao Mão Negra Todos eles irão ver Quando eu entrar na panelinha do Mão Negra Ser capitão é só o primeiro passo No plano do Red Bag Para se tornar chefe Aí se prepare para pisar no pescoço dele Como você se soltou, lixo? Mato só Peguem o guardião, não eu Vai ser muito mais fácil A espada dele quebrou Deixem o verme em paz E me enfrentem, Urux Fundo agora Eu não A carne do padrinho Já morrei Eu não A carne do padrinho Hum É Foi Deixem o pagão A carne do padrinho Até Deixem o divir A carne do padrinho Minha Tessas Muito bem, guardião. Agora, imagine que todos esses corpos são o Goroth. Visualize suas metas. Goroth persegue o Red Bag há anos. Um monte de instrumentos são os que ele é. Nos enfrentamos desde que o Red Bag se lembra. Mas o Red Bag nunca vence. Na última vez, ele jogou o Red Bag para o Karagor comer. Todos riram do Karagor jogando o Red Bag de um lado para o outro. Goroth vai me pagar. Aquele monte de Shrack vai me pagar. O Goroth tem Karagors em jaulas. E dizem que ele não gosta de chegar muito perto delas. E me deixa de vir. Você acha que eu devo abrir as cercas? O Goroth está sempre lá. Nunca sai. Nunca. Onde será que ele faz? Você sabe. Oh, isso explica o cheiro. Fique escondido. Eu vou dar um jeito do seu hospital ser relaxado. Excelente plano. Você mata? Eu espero. Que gênio militar você tem. O capitão Goroth está logo em frente. Estou salivando de ansiedade. A fome da vingança. Ah, belo plano militar, né? Deixa o outro fazer todo o trabalho sujo e você fica aí de boa. Bom, liberamos mais um ponto ali, né? Fazendo aquela parte ali atrás com os Orcs. Gurukis, na verdade. Eu vou pegar essa aqui. Finalização de última chance. Eita, tá mal, hein? Eu fui embora sem ligar o alarme, sem causar o alarme. O que foi aquilo? Ele griteu. Ele causou o alarme. Vai derrubar o alarme. Ele estava correndo atrás do escravo, mano. Vim, 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 vim. Isso me cortou. Tem dois aqui. 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 Vamos lá. Será que o muro passa de arqueiro para a Capidão? Obedir balanoma! Vamos então ganhar mais uma informação. Agora é essa aqui. Está longe, não é? O Capitão que teme a própria fé. O medo é uma ferramenta poderosa, Talion. Hora de despachar o Goroth. Primeiramente, você pensava que você era preguiçoso? Pois é, os Uruk são mais, né? E como foi mencionado, o Ratbag disse que o Capitão está sempre aqui. Pelo jeito dessa vez, não. É. Essa não pega. Um barco de graça aí. Estamos perto. Agora, qual desses nojentos são os coros? Lembro-me de quando lutei com os dois caras agora de uma vez. E quebrei o pescoço dele só de olhar. Sou um Goroth. Nenhum Uruk comanda as feras como eu. Quando andam? Ah! 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 Ei, vocês dois. Ei. Ei. Preciso que levem um corpo até minha barraca. Eu vou ganhar um troféu. Sai daqui, enferme. A gente só recebe ordem, Sigurund. Esse é o corpo imundo que vocês têm que levar. Agora vão, vão. Feche essa boca, fedida. Me respeitem, vermes imundos. Ou serão vocês na próxima vez. Redbang é o capitão agora. Como ele intimida, hein? Não. Ele é tão perigoso que os outros até nem respeitam ele, né? Nossa. Que medo que ele causa. E aí tá a missão principal, espírito de Mordor, cumprida, né? Missão concluída. Né? Bom, depois de acabar a missão, a gente passou, né? Na frente desse, dessa torre aqui. Portanto, vamos liberar ela. Já tá desloqueado, ele liberou. Existiram e existiram e existirão. Eu vivo dessa história. Liberou tudo isso, né? Nessas algumas missões aqui e... Os outros... Itens, né? Artefatos. Não pedrinhas. E é isso aí, galera. Esse aqui foi o episódio número 6. E... A gente executou algumas missões aí, né? Fez a missão principal. Fez outros objetivos. Fez também desafios, né? E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Abraço e fui! Abraço e fui!